Essa noção diz, eu espero por ti. O que mais nós almejamos nessa noite é a presença do Senhor. Quantos almejam a presença do Espírito Santo em nossas vidas aqui nessa noite? Que você possa nesse momento entregar o seu melhor para Deus. Dizendo, Deus diz-me aqui em tua presença. Amém. Espero por ti 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 Sei que estás aqui Diz-me aqui Diz-me aqui em tua presença 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 ... Espera que eu vou te ouvir Se ele está escondido Tente, entre aqui e tua presença Este é o dia, entre tua presença Este é o dia, entre tua presença Resolva a arte, vida Estou a dia, entre tua presença Estou a dia e tua presença Estou a dia, entre tua presença Este é o dia, entre tua presença Estou a noite, vida Amém. 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 Amém.